Com sorvete é assim. Se não for consumido logo, vai derretendo, derretendo, até desaparecer. Nos casos de corrupção, também é assim. O processo pode se arrastar até a pena prescrever, ou seja, desaparecer. Chega dessa lambança! Vamos mudar o sistema de prescrição penal para que, de fato, os corruptos sejam punidos. Essa é uma das medidas propostas pelo Ministério Público para combater a corrupção e a impunidade. Ajude a transformar em lei essa e outras medidas. Para isso, precisamos de um milhão e meio de assinaturas, inclusive a sua. Saiba como participar em 10medidas.mpf.mp.br. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever.